Olá, nós estamos no Creia Somente E quando falamos deste programa, Creia Somente, falamos do novo Falamos de esperança, falamos de novos desafios E sobre isso eu quero te desafiar a viver o novo do Senhor E a entender os propósitos de Deus sobre a sua vida O tema de hoje é removendo as muletas Como assim, pastora? Eu não tenho muleta? Eu não ando com muletas? Eu não uso muletas? Quantas vezes no nosso dia a dia estamos com muletas, ainda que fictícias Mas muletas que nos impedem de avançar, de correr, de alcançar Muletas que nos atrasam, muletas que nos tiram as forças E sobre isso eu quero ministrar o seu coração Eu quero que você agora se prepare no livro de João capítulo 5 Na palavra de Deus, mas antes eu quero te deixar uma frase que diz assim A chave para manter o seu equilíbrio é saber quando você o perdeu A Bíblia diz, lá em Apocalipse, Jesus fala Olha para onde você parou Onde começou ali o seu problema Onde você deixou o seu primeiro amor Esta frase fala disso Fala que quando perdemos o equilíbrio A melhor forma de entendermos isso é saber onde perdemos esse equilíbrio Onde perdemos aquilo que realmente necessitamos para continuar Então nesse texto que eu te passei em João capítulo 5 Do versículo de 1 a 15 Eu vou ler somente alguns versículos Fala a história de um homem E eu quero meditar com você hoje Versículo 2 Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas Um tanque chamado em hebreu Betesda O qual tinha cinco alpendres Versículo 5 E estava ali um homem que havia trinta e oito anos Que se achava enfermo Versículo 6 E Jesus vendo este deitado E sabendo que estava neste estado Havia muito tempo E o paralítico disse-lhe Queres ficar são? Versículo 7 Versículo 7 O enfermo respondeu-lhe Senhor, não tenho homem algum Que quando a água é agitada Me coloque no tanque Mas enquanto eu vou Desce outro antes de mim Esta foi a desculpa que este paralítico disse a Jesus Esta foi a desculpa que muitas vezes Nós dizemos para as pessoas E para até o Senhor Dos nossos fracassos Aqui a Bíblia relata Que havia uma possibilidade De um cenário de milagre Havia um tanque Onde em certo tempo Um anjo vinha Agitava as águas E ali o milagre de cura acontecia Mas este homem estava sentado ali Naquele tempo Trinta e oito anos Estava enfermo no mesmo lugar Olhando o mesmo cenário E não se movia E a Bíblia diz que Um dia Jesus apareceu Como um dia também Jesus Aparece em sua vida Como hoje Deus está falando com você E ele disse Queres ficar são? Jesus hoje está perguntando Para mim e para você Até onde você quer ir Onde você quer alcançar O que você deseja fazer Queres mesmo ficar são? Porque Jesus já sabia Que aquele paralítico Estava ali Doente, enfermo A todos aqueles anos Mas a sua atitude A sua inércia Mostrava que ele não queria Tanto aquela cura Como você tem mostrado Verdadeiramente O que você quer alcançar E para isso Eu tenho uma pergunta Para você Qual foi a última desculpa Que deu pelo seu fracasso? Nós não saímos Do nosso fracasso Quando damos desculpa Saímos dos nossos fracassos Quando assumimos Uma responsabilidade Pela nossa inércia Pela nossa falta de atenção Pela nossa falta de fé Pela nossa falta de amor E ali assumimos E ali assumimos uma posição De avançar De buscar De buscar De desejar De desejar Uma cura Uma libertação O sucesso O que é que você deseja? Esse homem só sabia dar desculpas Ele preferiu usar as muletas de desculpa Ao invés de buscar aquele equilíbrio Que ele precisava em sua vida O equilíbrio da fé Que o faria chegar naquele tanque E ser curado Três alertas para nós hoje Para aqueles que desejam E preferem ali as muletas Três pessoas Três coisas Alertas que pessoas usam ali Muletas Primeira coisa As muletas se tornam Substitutos de Deus Não queiram muletas na sua vida Porque as muletas Nos impede de avançar Nos faz ali depender E se apoiar nelas As muletas Nos atrasam O Senhor está dizendo Para nós Em Isaías Capítulo 41 Versículo 10 Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a minha testa fiel Esta é a promessa Para você hoje De quem você depende? De uma pessoa Para te levantar De uma pessoa Para te carregar Algo para que você caminhe Dependa do Senhor Escute a voz de Deus E não coloque mais substitutos Em lugar de Deus Segunda coisa As muletas mantêm o nosso foco Ali horizontal Ou seja Visão terrena As lutas se tornam penosas Os dias se tornam pesados Os dias se tornam cansativos 38 anos no mesmo lugar Enfermo Vendo outras pessoas serem curadas E ele nunca chegava no tanque Não viva isso Não tenha uma visão com muletas horizontal Tenha uma visão de águia E quando somos águias As muletas têm que sair Quando somos águias Enxergamos Além das dificuldades A terceira coisa As muletas oferecem Alívio Apenas temporário Qual é o remédio Verdadeiramente Que você tem buscado? Você tem buscado soluções Em coisas rápidas? Em coisas Pautáveis? Ou você tem buscado Um verdadeiro remédio Que se chama Jesus Cristo de Nazaré Que pode fazer Com que você seja Curado Liberto Restaurado E aquilo que você precisa Alcançar tanto Em sua vida A solução de Deus Ela é sempre permanente A solução das muletas É algo que fica Sempre temporário Versículo 8 Jesus disse-lhe Levanta Toma tua cama E anda Versículo 9 Logo aquele homem Ficou são Tomou a sua cama E partiu Essa é a atitude Que você tem que ter Se levantar hoje Largar as suas muletas Largar tudo aquilo Que te prende Para voar alto Para enxergar o novo De Deus Para fazer a diferença E para Em nome de Jesus Viver o sucesso Do Senhor Queres ficar são? Então viva com o Senhor Sem as muletas Eu te abençoo Em nome de Jesus Amém Eu te abençoo 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 Eu te abençoo